Desculpa o atraso, porque nós estávamos em processo de votação aqui na Assembleia Legislativa e precisava terminar a votação segundo o turno de uma PEC, que trata de uma alteração na prestação de contas do governo do Estado. Então, demorou um pouquinho, o debate estava grande aqui. Enfim, quero agradecer a todos vocês que estão conosco para conversar com a gente, fundamentalmente o Agostino, lá de presidente de Major Gersino, o Tiago, de Nova Trento, o Marcos, também de Nova Trento, o Robson, da Câmara de Vereadores de Canelinha, a Jana Aira, também de Canelinha, a Marlene Nunes, de Canelinha, o pessoal de Canelinha junto com a gente também, a Juliana de Angelina, o padre Macedo de Angelina, o Henrique Jeremias de Maruí, da paróquia São João de Maruí, a Paula, secretária de Turismo de Tijucas, e a Márcia Vargas, da comunidade Betânia, de São João Batista. E, conforme o pessoal vai entrando no nosso bate-papo aqui, nós vamos anunciando a presença de todos. Eu registro, meus queridos, que essa é uma reunião de trabalho, importante não é uma reunião... Vamos dispensar protocolos, vamos dispensar aquelas tradicionais saudações, vamos aproveitar o máximo do nosso tempo para falar sobre a importância do turismo para Santa Catarina, fundamentalmente o turismo religioso, então vamos produzir trabalho. Ninguém está aqui, seis e meia da tarde, para fazer delongas. Vamos produzir o que os catarinenses esperam da gente, o que os munícipes de vocês esperam da gente, que é turismo. E, nesse caso, turismo religioso. Nós vamos conversar daqui a pouquinho, então, da proposta que cria a rota turística do Vale do Sagrado Catarinense. Nós vamos estabelecer algumas regras que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no seguinte. Primeiro, procurem manter o celular parado. Não andem com o celular. Essa nossa reunião é transmitida para todo o estado de Santa Catarina. Então, evitar caminhar com o celular. Se for caminhar, desliga o celular ou tira a câmera, certo? Quando caminha com o celular, isso tira a atenção do pessoal que está acompanhando a sessão, que não faz parte da nossa equipe, mas que está acompanhando pelas redes sociais e pela TV Assembleia Legislativa. Então, não caminhe com o celular, está certo? Tenham cuidado também do que aparece, porque a gente tem visto algumas coisas aparecer em reunião desse tipo, que não são muito agradáveis. Está certo? Então, vamos para o trabalho. Nossa reunião tem o prazo máximo de 40 minutos. Está ok? Então, a gente encerra impreterivelmente às 18h40. Pode ser? 18h40? Acabamos impreterivelmente às 18h40, porque é o tempo que nós temos aqui para a transmissão nos canais da TVL. Está ok? Muito obrigado. Estão estabelecidas essa regra. Bom, a proposta do Vale do Sagrado Catarinense, a rota turística do Vale do Sagrado Catarinense, ela nasceu aqui de uma proposição que veio do Lar Betânia, do Lar Betânia não, da Comunidade Betânia, de São João Batista. A coordenadora Márcia Vargas, ela nos procurou, conversou conosco da possibilidade do fortalecimento dessa rota. E também, logo depois, outras entidades procuraram a Comissão de Turismo e Meio Ambiente para estabelecer esse canal de fortalecimento do turismo regional, que é o Vale do Sagrado. Então, a partir do movimento de São João Batista, a gente começou, então, a se movimentar para instituir essa proposta. O governador Carlos Moisés me ligou hoje à tarde e me confirmou a sanção do projeto de lei. Então, amanhã, o projeto será sancionado e vira lei. Então, até agora, a gente estava aguardando a sanção do governador e a confirmação veio hoje à tarde e ele vai sancionar o projeto. Então, a gente já tem lei em Santa Catarina. O projeto do Vale Sagrado, como eu disse, nasceu do movimento da criação do santuário do Padre Léo e objetiva, integrar a comunidade numa rota turística religiosa. Certo? Então, o que esse projeto de lei prevê? Facilitação na expedição de Alvaraz, facilitação na captação de recursos, destaque no cenário estadual, nas rotas e, fundamentalmente, cria mecanismos que possibilitam os municípios que compõem a serra, que compõem a serra, não, compõem a rota turística do Vale Sagrado a se integrar num outro projeto que está em tramitação aqui, na Assembleia, e que vai ser votado nos próximos dias, que são as cidades de interesse turístico catarinense. As cidades de interesse turístico catarinense é um outro projeto de lei que está para ser votado aqui na Assembleia, que vai criar uma série de incentivos, uma série de facilitações, uma série de apoio para a criação de instrumentos turísticos regionais, como, por exemplo, rede hoteleira, restaurantes, captação de recursos para iniciativa privada, isenções tributárias, ampliação de recursos para municípios turísticos, então, municípios que serão reconhecidos como de interesse turístico terão mais valor no orçamento do Estado. Então, no futuro, nós vamos falar com vocês sobre essa proposta de lei que é as cidades de interesse turístico catarinense. Estou falando muito rápido? Não? Estão entendendo, não é, Padre Alex? Tá, que bom. Então, assim, para entrar na lei de municípios de interesse turístico catarinense, precisa estar na rota. Vocês, então, agora já estão na rota, então, o próximo passo, a próxima legislação, que é a que vai abrir as portas do turismo para vocês. Eu não preciso dizer que o turismo religioso vai voltar com força, né? Todo mundo sabe disso. Aí, em outubro, e aí, eu acho que em setembro, nós vamos ter, nós vamos ter praticamente toda a população adulta vacinada, e a hora que a gente tiver toda a população adulta vacinada, nós vamos estourar em turismo religioso. Vocês podem dar certeza. Essas senhorinhas, esses senhorinhos, essa turma que faz, principalmente o turismo rodoviário, vocês se preparem. Se preparem aí, porque o negócio vai bombar. A informação que nós temos aqui na pesquisa Fê Comércio e do SEBRAE é de que, assim que liberado, o negócio vai estourar. Está certo? Então, nós temos que estar preparados para isso aí. Então, esse é o objetivo da nossa reunião, fazer o que a gente pode fazer juntos para fortalecer o nosso turismo regional. Então, vou abrir o bate-papo, que não tem, já disse, formalidade, com o prefeito de Nova Trento, o nosso querido Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, deputado. Boa noite a todas as pessoas presentes na reunião. É um prazer participar. A gente sabe do potencial do turismo religioso, porque vivemos isso no município. então, é de extrema importância essas reuniões e que o Estado nos ajude na regionalização, ou seja, nós temos aqui o Vale do Rio Tijucas, que é potencial em fazermos aí um caminho com os outros municípios até do Vale Itajaí e demais. Daqui em Nova Trento, a gente já tem notado esse aumento que o deputado tem mencionado, que foi da pesquisa. Nos últimos finais de semana subiu muito o número de pessoas que vêm a Nova Trento visitar Santa Paulina e pedir suas bênçãos e agradecer o que ela tem feito pela comunidade. Então, é potencial, a gente aqui precisa, e a gente sempre fala isso, foi tema que até o presidente da Câmara de São João Batista e 10 do presente participou, eu não participei de reuniões buscando a melhoria nas nossas SCs, né? A gente sabe que isso é uma contrapartida muito importante do Estado, principalmente nesse trecho de Tijucas a Nova Trento e Nova Trento a Brusque, onde a gente tem uma via simples e que acontece alguns acidentes. Então, um dos caminhos para a gente potencializar ainda mais o turismo sem dúvidas é essa questão das estradas que nos levam e nos trazem. Sim, na verdade, a gente sabe, prefeito, que o maior problema de Santa Catarina é em termos de turismo e infraestrutura. Não é um privilégio da região do Vale Sagrado, né? Mas é de toda catarinense. A Serra, por exemplo, hoje sofre com questão de infraestrutura. Pessoas gostariam de visitar esse momento especial que está vivendo Santa Catarina com a neve, não pode porque não tem infraestrutura. As estradas estão comprometidas, falta de sinalização, enfim, se o senhor acompanhar o nosso debate aqui, vai ver que, inclusive, tem uma postagem minha na rede social sobre isso hoje, que fala que o maior desafio do turismo catarinense é a infraestrutura. presidente da Câmara de major gestino, o Agostinho, está pronto aí? Oi? Agostinho? Estou vendo o Agostinho aqui, mas não pode ligar o teu microfone, Agostinho. Agostinho Orlande, você não está conseguindo ligar? Então, vamos para a frente. Deputado? Oi, agora sim. Deputado, aqui é o Edésio Tomás, presidente da Câmara de São João Batista. Os professores têm a palavra, Edésio. Gostaria de colaborar com a fala do prefeito Tiago. Nós, presidentes aqui do Vale, do Rio de Jucas, nos reunimos duas vezes, montamos todo um relatório com todas as problemáticas da nossa SC 410-108, tivemos uma agenda em Florianópolis com o secretário da Infraestrutura, e lá ele colocou algumas situações, ele se prontificou a fazer essas melhorias que nós reivindicamos, mas até o presente momento poucas coisas foram feitas e a gente sabe da importância dessa Rota 410 para o turismo religioso, tanto de Nova Trento quanto aqui da nossa região, São João Batista, enfim. E gostaria até de pedir ao senhor, se pudesse, como deputado, fazer uma intervenção, tentar ajudar essa comissão nossa aqui do Vale nessa questão da SC 410-108, para que a gente possa dar mais segurança aos turistas que visitam as nossas cidades aqui do Vale. Nós estamos trabalhando nessa pauta aqui, viu, presidente? É uma pauta que está sendo trabalhada aqui na Assembleia Legislativa, junto à Comissão de Infraestrutura e Transporte. Um dia, eu quero convidar o senhor para estar aqui conosco, aqui para conversar sobre essa rodovia. Se o senhor quiser, pode vir aqui na Assembleia, a gente pode fazer uma reunião virtual, para você conversar com a comissão. O governo do Estado promete investimentos milionários agora na recuperação das estradas, e nós estamos aguardando. só pode ter certeza que não é só um pedido do senhor, não. Santa Catarina inteira está aguardando isso aí, tá? Padre Alex? Boa noite. Boa noite, padre. Me ouvem? Ok. Então, só queria manifestar que esse aumento da presença dos turistas, dos peregrinos na nossa cidade, nós já, mesmo ainda estando nesse tempo, ainda as pessoas não estão vacinadas completamente, mas nós já percebemos a quantidade de pessoas que visitam Angelina aos finais de semana, né? O santuário sempre conta com bastante pessoas subindo, descendo a gruta, participando das celebrações, então, esse movimento, essa iniciativa de criarmos um turismo religioso mais organizado, mais sistemático, de forma mais integral, vivendo, possibilitando também uma integração com os demais locais de peregrinação das nossas regiões, é essencial, e por isso nós fazemos questão de estar aqui e queremos colaborar com essa iniciativa de unir as nossas cidades para o crescimento do turismo religioso, que se trata de um bem para o Estado, um bem para as cidades, mas, sobretudo, também um bem para a própria igreja, que acolhe esses turistas, esses peregrinos que visitam as nossas cidades. Eu acho que também comunga desta minha colocação a nossa secretária de turismo, a Júlia, e também agradeço sempre a sua solicitude na nossa cidade em relação ao nosso santuário. Muito obrigado. Obrigado. O padre Alex entrou bem no tema do nosso debate. O que acontece? O que são as rotas? Para quem está conversando agora com a gente que não sabe, a maioria exatamente sabe, mas pode ser que uma pessoa não tenha compreendido. O que são as rotas? A rota é o trabalho em coletivo, em equipe, é o trabalho integrado entre as prefeituras que compõem a rota do turismo religioso. Então, é o objetivo de fazer com que o turista não visite um só lugar, que ele visite vários lugares em vários dias. Então, o trabalho em rota é muito defendido pelos convêncios Biro, pela pelas instâncias de governança, pelas secretarias, o trabalho coletivo. Se divide a conta, se divide a despesa, se desenha uma publicidade coletiva, uma integração de publicidade entre os locais. a rota é um trabalho coletivo. Então, criada a rota por lei, agora é papel de cada gestor, de cada uma das cidades, juntar os órgãos responsáveis pela produção do turismo regional e começar o trabalho em rota. Eu vou dizer para vocês exemplos de rota. lá no Vale do Itajaí, a gente tem a rota da cerveja. Então, o sujeito chega um dia, passa um dia em uma cidade, visita os lugares, visita os eventos, as oportunidades que a cidade oferece, no outro dia ele vai para outro lugar, lá se oferece também outras oportunidades para ele e assim ele segue uma rota. Por exemplo, há um exemplo muito característico de rota que é em Portugal. Portugal, por exemplo, competia com Paris, competia com a Alemanha, competia com a Espanha e era muito difícil fazer turismo em Portugal. As pessoas vinham em Belém, vinham no Porto e iam embora. O interior não recebia turistas. Então, o que eles começaram a construir? Eles começaram a desenhar rotas. Cada dia, num dia, cada dia, uma oportunidade, cada lugar, uma atração. E começaram a trabalhar em conjunto com o objetivo de que o turista não venha, por exemplo, a Má de Paulina de manhã e volta para casa à noite. Não. Ele vem a Má de Paulina, passa o dia em Má de Paulina, dorma em Má de Paulina e no outro dia vai para São João Batista. Passa o dia no Padre Léo, visita o Padre Léo, durma no Padre Léo, depois vai a Angelina no santuário. Durma no santuário, entende? Estabelecer rotas, trabalhar em equipe, trabalhar em coletividade. Esse é o objetivo da rota. Como é que se faz a rota? A rota é estabelecida para identificar pontos de apoio, postos de gasolina, locais de refeição, roteiros que podem ser realizados nos municípios. Você pode fazer uma tirolesa aqui, você pode caminhar a cavalo ali, você pode dormir naquela fazenda, você pode dormir naquela pousada. As atrações nesse roteiro de cinco dias são essas, essas e essas. Então, é uma força-tarefa para vender a rota e não para vender a cidade. Certo? E até quem não tem atração religiosa, como, por exemplo, Canelinha, se aproveita da rota para oferecer um restaurante ou um hotel ou uma recepção, enfim. Então, os municípios integrados trabalham coletivamente para que todos recebam turistas. Não só a Madi Paulina, não só a Angelina, não só o senhor João Batista, mas o turista fique quatro, cinco dias circulando ali na região. Então, esse é o objetivo da rota. O padre Alex falou muito bem aqui. Entende? Então, nós temos que trabalhar daqui para frente é nesse sentido. Eu queria ver aqui o Jaboski que está conosco. Aqui está ouvindo a gente, não consigo ver todos na telinha. Tudo bom, deputado? Tudo bem? A palavra é sua, Jaboski. Sim. Santuário Santa Paulina agradece o senhor essa organização, essa iniciativa, a Assembleia. A gente já vem fazendo um trabalho de busca nesse sentido, o Sebrae ajudou uns anos atrás, nós temos o GT de Turismo Religioso do Estado, a Sol, a Santur, parceiras, mas eu acho que precisa, sim, da legislação e desse apoio do governo do Estado como um todo. então queremos parabenizar a iniciativa, achamos importante, somos parceiro, apoiamos e também enquanto Santuário entendemos que turismo religioso ou não se faz em parceria de mãos dadas, senão a gente não caminha. Quem vai se isolando, a tendência é Morei, nós que precisamos cada vez mais nos fortalecer enquanto cidades, enquanto região, e o turismo religioso principalmente, porque, como o termo já diz, a gente tem que trabalhar em comunidade, então eu acho que nesse sentido podem contar e somos parceiros enquanto Santuário nessa bela iniciativa. Parabéns. Obrigado, obrigado, Joboski. Janaína? Jana Yara, Jana Yara, nossa... Jana, a palavra é sua, Jana Yara. Janaida, nós não temos problema. Está me ouvindo? Essa letrinha está pequenininha aqui. Eu ouvi o reis, reis de Canelinha. Jana Yara, tem um i ali. Janaira e Janaína, é só a troca pelo R e pelo N, deputados. A Janaína que eu conheço de Canelinha é a minha prima segunda, uma das mulheres mais bonitas que eu conheci. Olha, e eu conheço bem ela. Então, fala isso para ela. Um abraço, palavra é sua. Então, a gente já inicia, fala assim, né? Aqui em Canelinha todo mundo se conhece, inclusive o deputado Ivanatos, que é muito querido nessas cidades. A gente tem uma gratidão enorme por ele, por sempre estar passando por essa terra e valorizar e lembrar. E deixo aqui o recado do nosso prefeito, Diogo, que não pôde estar presente, mas mando um abraço para o deputado também. Deputado, Canelinha, só tenho a agradecer por estar aqui participando nesse momento, como o senhor bem colocou na sua fala que a explicação sobre a rota e Canelinha não contempla mesmo com o turismo religioso, mas aqui há várias potencialidades que a gente pode estar inserido nessa rota assim e ganhar muito com ela. Então, a gente só tem a agradecer e conte com Canelinha também. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Janayara. Olha só, Janayra. Isso. Janayra. Encontrei o prefeito lá no gabinete do ministro do turismo semana passada, o Diogo. Isso. Fiquei muito feliz de ver ele lá, sabe? Porque é isso aí, prefeito tem que estar no gabinete do ministro do turismo. Estava lá porque estava trabalhando pauta para a sua região. Então, um grande abraço para o Diogo. Ó, força, vamos produzir turismo. E Canelinha vem com muita força mesmo, principalmente no turismo. Eu já havia comentado para o Roberto que a gente já ia bater na porta do deputado Ivan Atos porque a gente tem essa sensibilização para o turismo e acredita também que Canelinha também pode contribuir nessa história de Santa Catarina. Obrigado. Eu vi o prefeito lá no gabinete do ministro e fiquei muito feliz. Quando cheguei com o ministro, dei de cara com ele lá, fiquei muito feliz mesmo porque está focado no negócio, né? Marlene Nunes. Gostaria de fazer a palavra, usar a palavra, Marlene. Dona Marlene. Boa noite. Boa noite, querida. É porque eu não estou conseguindo ver. Mas estou vendo a senhora. Isso. Mas eu não estou vendo vocês e não consigo. Como a Janária falou, a gente não está na rota também, mas a gente também agradece porque não está, mas faz parte na caminhada, né? Porque quem vai para Santa Paulina passa por aqui pelo nosso município, né? Aqui a parte mais que a gente tem, assim, de turismo religioso é a nossa festa de Santana. Então, sempre tem, na segunda-feira, a gente faz uma festa dedicada às idosas, à vós. Então, a gente recebe a última festa que o ano passado a gente não conseguiu, né? Por causa da pandemia. mas a última festa que a gente teve participaram aqui na nossa festa na segunda-feira, geralmente é feriado, mais de mil pessoas que vieram de várias comunidades do Vale do Rio de Jucas, da Grande Florianópolis, que vieram participar conosco. Então, é mais nessa parte ali da festa que acontece, né? Essa união das pessoas que às vezes até através das prefeituras que a gente entra em contato com esse grupo de idosos que participam aqui da nossa festa no nosso município. Então, a senhora pode, por exemplo, oferecer um almoço no domingo, no sábado, né? Pode oferecer uma pousada. A canelinha tem muita oportunidade. Tem alguma coisa para oferecer e tem que se inserir na rota, tá? Eu não sei, antigamente a festa do Pirão era aí, não era? Tijucas? Tijucas? Ah, certo. Isso. Pode se oferecer, sabe? Tudo é oportunidade. E se não tem festa, cria uma. Ué? Se não tem, Tijucas. Não, mas a nossa festa é de Santana, né? Não, vou fazer mais que a festa de Santana, dona Marlene. Não, vamos, sair até o começo, né? Vim, a festa da Cerâmica vai sair. É bom. aí já passo lá e faço para o Dário pagar uma cerveja para nós. Com certeza. Muito bem. Obrigado, dona Marlene. O Henrique, está conosco, Henrique? Sim, estamos aqui. o senhor tem a palavra. Sim. Eu quero agradecer, agradecer em primeiro lugar, por nós ser lembrados, ser lembrados de Imaruí ter o prazer de um dia ser explorado o turismo religioso. Em Imaruí, nós temos um potencial grande que é onde nós temos a Beata Beatina, que é em São Luís, e dá 30 quilômetros de Imaruí a Santa Beatina. E tem um problema sério a pavimentação da estrada a 437 e vem lutando há muito tempo com essa estrada, com esse asfalto e acredito que agora com essa posição que foi tomada, com essa lembrança de Imaruí, nós vamos ter esse acesso. Nós temos um potencial a festa de passo em Imaruí, que num dia ela pega atrás 40, 50, 50 mil pessoas para Imaruí. E temos a nossa lagoa muito linda, belíssima, com grandes ilhas, três ilhas. Temos mais um amirante, onde temos a Cruz do Milênio. Imaruí tem um potencial turístico muito grande e que até hoje pouco foi lembrado. a gente fica grato por você lembrar de Imaruí nesse momento com turismo religioso. Nós ficamos agradecidos e esperamos que nós estejamos com muito sucesso. Muito obrigado pela lembrança. Obrigado, presidente. Nós temos que trabalhar e tem a questão agora da Albertina, que vai estar em processo de edificação. Acho que é um negócio bem bacana, vai ser bem positivo também. que a festa de São Boa Jesus dos Passos já é uma tradição catarinense, de destaque, e tem que aproveitar. A gente tem que profissionalizar o negócio e aproveitar. Hoje, nós tivemos, acho que vai ser sinal de semana, a abertura, a inauguração da imagem da santa lá em Ituporanga, Ituporanga também entra nessa questão religiosa, tem a maior estátua de Santa Catarina, se não me engano, vai ser entregue nesse domingo. Então, todo mundo tem que entrar nessa. Eu acho que essa da Albertina, da Santa Albertina, é que vai impulsionar muito a região aí também. A região do Peruí, é verdade. Obrigado pela atenção e essa lembrança. Parabéns, presidente. Obrigado por estar conosco. O senhor é que nos honra. Obrigado. O Henrique. O Henrique. O Henrique. O Henrique. O Henrique. O Henrique São João Batista. Isso. Está por aí conosco, o Henrique? Não, ele quem falou agora. Ah, desculpa. Eu esqueci de marcar teu nome, presidente. É... Vamos ver. É Henrique José Jeremias. Ah, é Jeremias. Eu chamei Jeremias. Vamos ver. Tá bom. A Paula Regina, da CIVA, nossa secretária de Cultura de Turismo de Tijucas. Oi, Paula. Bom, enquanto a Paula está se arrumando a lei, a Márcia Vargas, coordenadora de comunicação da comunidade betana de São João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tudo bem, deputado? Tudo bem, querida. Se tem a palavra. Então, agradeço a iniciativa do deputado, né? E falar de turismo religioso também é lembrar de vários colegas que temos aqui hoje nessa reunião, de um trabalho que o Vale do Rio Tijucas em várias administrações já tem levantado essa bandeira, né? Da importância do turismo religioso e não só do ponto de vista religioso, né? Mas o cultural, o histórico que envolve todo esse segmento, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa nossa iniciativa enquanto comunidade betânia, que essa reunião que nós temos hoje ela é fruto de uma visita que nós fizemos no ano passado, no final do mês de fevereiro na Assembleia para o convite do evento do processo, da abertura do processo de beatificação do Padre Léo, né? Que é o fundador da comunidade betânia. E aí nós mencionamos, levantamos muitos dados em relação aos trabalhos do turismo religioso aqui na região, né? Por exemplo, o Vale Sagrado Catarinense não é uma denominação nova, né? O Marcos, a Débora, até o prefeito de Nova Trento, o Tiago, né? Acompanhou também um pouco disso. Já é um projeto desde 2015 que o município de Nova Trento, ele desenvolveu em parceria com o SEBRAE com algumas iniciativas de desenvolvimento regional. Então, buscou parceiros, também fruto do grupo de trabalho do turismo religioso da Santur por meio da SOL, né? Da secretaria da época. Então, foram várias iniciativas e foram várias ações que culminaram nessa denominação do Vale Sagrado Catarinense. Então, desde 2015, né? Foram realizados desde janeiro essas mobilizações. Depois, tentamos em 2007 um consórcio entre os municípios de Nova Trento, Angelina, Tijucas, Canelinha e Brusque, um consórcio entre os municípios para custear essas iniciativas, né? Ligadas ao turismo religioso para unir esses pontos também de visitação. Por conta do contexto da época, algumas questões burocráticas, esse consórcio não avançou e o projeto também perdeu força, né? Então, naquela época foi uma grande pena. Um fruto já desse projeto e dessa iniciativa foi o Vale Sagrado catarinense o cicloturismo que Nova Trento hoje tem essa rota e envolve já vários pontos. A Débora está conosco também que é da Secretaria de Turismo de Nova Trento. Ela participou também desse projeto. Depois, ela pode falar um pouquinho de como está acontecendo, né? É um exemplo do que a gente já tem do Vale Europeu, né? Então, essa questão da rota de ciclismo e depois também cada município foi seguindo com o seu caminho, né? Mas o mais importante é que eu trabalhei no município de Nova Trento nessa época, lá na área de comunicação também, e acompanhei de perto essas iniciativas, né? Então, iniciativas como essa nós precisamos retomar, né? E valorizar e ganhar mais força, né? Principalmente não só das gestões porque elas mudam, né? As pessoas mudam mas dos pontos turísticos envolver a comunidade pensar no desenvolvimento econômico, né? Turismo religioso e o turismo cultural vamos dizer assim unidos nessa nessa parte. Então, essa seria a minha fala em agradecimento ao deputado por ter tido essa sensibilidade de retomar o projeto, né? Essa é a ideia principal. A comunidade Betânia é parceira, né? Eu estou representando hoje o nosso gestor o Anderson Bento Garcia que na época também participava das ações do projeto e os padres hoje que administram a comunidade, né? Hoje o padre Léo ele está no processo de beatificação lá em Maruí a Beata Albertina ela já fez essa primeira etapa então agora ela está na segunda etapa e o padre Léo está nessa primeira etapa, né? Aí nós estamos na fase diocesana que é a coleta dos materiais a investigação mesmo da vida dele, né? Então, assim temos recebido também muitos visitantes, né? E para nós é uma alegria participar desta reunião. A gente conversou bastante já, né, Márcia? Márcia tem vindo sempre aqui na Assembleia tem participado em nossas palestras também por aí parabéns pelo teu trabalho viu, Márcia? Eu vou ouvir o vereador Deco de Brusque Excelência tem a palavra Pessoal, nós já passamos do nosso tempo vamos esticar mais uns 15 minutinhos, tá? Tem muita gente aqui para falar e eu acho importante o tema é importante o primeiro passo vamos caminhar rapidamente deputado vereador Deco Boa noite deputado boa noite participantes nós aqui de Brusque a gente vive num berço, né? da do da nossa fé aqui da nossa do nosso turismo, né? A gente é uma uma cidade onde tem muitos seminários temos o Vale Sagrado de Azambuja onde temos o Museu Arquidiocesano a Igreja de Azambuja que é uma uma igreja lindíssima e e nesse roteiro acredito que que é um uma boa fonte de turismo junto com a gruta e tinha os caminhos de Madre Paulina onde o pessoal faz aquela caminhada de Brusque a Nova Trento pelo Ribeirão do Mafra e chega até na Santa Paulina que era o caminho da Santa Paulina, né? que antigamente era feito, né? e esse caminho foi feito todos os anos na data hoje nós temos o nosso secretário de nosso diretor de turismo é uma pessoa que veio já dos eventos com certeza vai ter bons olhos para isso uma pessoa dinâmica e vai trabalhar bastante com isso acredito que vai ser muito dinâmico o Ivan e e temos que explorar isso a gente veio no Brasil o turismo religioso tu vai para o Nordeste tirando as praias as igrejas são os pontos mais visitados lugares lindos e a nossa região de Santa Catarina a gente tem a primeira santa vamos ter o Padre Léo eu convivi com o Padre Léo ainda em vida conheço o Betânia desde a sua fundação é uma bênção ali o Ideraldo a Margarida que participavam do nosso grupo de jovens na época com o Padre Léo e o Padre Vicente na época era frater a gente quando começou Betânia uma sementinha que hoje além de resgatar pessoas entra nesse turismo também e ajuda toda a comunidade com certeza deputado como eu escutei ali os prefeitos a nossa maior demanda é a infraestrutura o nosso caminho de Brusca Nova Tren tirando os caminhos ali de Mado Paulina que é o caminho de interior caminho muito bonito vamos fazer de pé comigo deputado vamos se a gota deixar se a gota permitir vamos vamos dar o Ivan para ir junto vamos Ivan vamos falar que já falou o nome dele o Ivan Jasper ele é um espectro um cara que sabe tudo de turismo vamos passar a palavra para ele e vamos trabalhar junto e vamos trabalhar nessa infraestrutura até fiz um pedido para o governo do estado para fazer esse estudo mas quem sabe vocês podem ajudar ali não precisa duplicar Brusca e Nova Tren do Brusca e João mas pelo menos aquela terceira faixa nos moros nas subidas para a gente ter um acesso melhor nessas rodovias vai com certeza melhorar tudo se a gente conseguir tapar os buracos da da Jorge Lacerda de Gaspar a Brusca né já vale uma procissão hein já vale uma procissão Jasper obrigado obrigado Jasper tem a palavra obrigado o Jasper é um dos maiores conhecedores de turismo que eu conheço um cara extremamente capacitado estou muito honrado de ter aqui você comigo viu Xará palavra é sua tem que ligar teu microfone deu agora não deu então tá meu pra mim é uma grande oportunidade poder estar aqui com vocês né deputado tá podendo compartilhar um pouco é fico ilusangeado mas não entendo do turismo estou aprendendo como muita gente né eu entendo muito muito na verdade na área de turismo de eventos né isso que o vereador Deco falou e que todos os outros falaram pra nós é muito importante esse trabalho em cima hoje de turismo religioso eu vim também fui seminarista tive a oportunidade de estar muito próximo também de conhecer o padre Léo também e de todas as situações que a gente tem como explorar né essa questão do turismo é uma questão realmente a gente começar a trabalhar em conjunto lá em 2003 quando o Luiz Henrique era governador houve um início houve um grande trabalho mas ele acabou não avançando algumas coisas avançaram mas elas não trouxeram o resultado que os municípios esperavam né algum turismo religioso ele acabou não trazendo o resultado financeiro para os municípios né ele foi no início um turismo um tanto predatório isso aí as pessoas vinham de um ônibus e traziam a sua comida e traziam toda a sua alimentação e acabavam não consumindo no local apenas utilizando a estrutura não que isso não seja muito importante para a questão da fé mas nós precisamos também com que os nossos municípios eles tenham retorno que se deixe um retorno financeiro dentro desses municípios e esse trabalho eu acho que é o grande desafio que nós e tu vai ter muito pela frente aí deputado Ivan obrigado olha só nós temos uma palestra algumas pessoas que estão aqui já tiveram oportunidade de acompanhar que é o retrato do turismo regional a gente faz em cada uma das como é que é das associações de município onde a gente apresenta os dados do ICMS turístico retorno turístico os números da cidade em relação a as outras cidades da região em relação as cidades do estado nós falamos quanto cada cidade recebeu em retorno do ICMS turístico nós falamos também da importância da produção turística porque é a única indústria dentro da prefeitura que dá dinheiro foi aqui a gente faz regionalmente nós vamos fazer agora nós vamos fazer aí em Tijuca então nós fizemos em Brusque o pessoal do Brusque estava o pessoal de Brusque estava na vi nós fizemos lá então assim nós nós sempre falamos e vocês tem que ajudar a defender essa pauta porque a Secretaria de Turismo a Diretoria de Turismo é a única secretaria a única diretoria que bota dinheiro dentro da prefeitura ela não gasta o dinheiro da prefeitura ela bota dinheiro dentro da prefeitura cada ação que tem dentro do município arrecada ICMS e um terço desse ICMS volta para o cofre da prefeitura então quando o sujeito para num restaurante que vai a Má de Paulina come bebe dorme ele tem nota fiscal se a nota fiscal gera ICMS a cidade recebe dinheiro então não é só renda não é só emprego não é só dinheiro é também retorno de ICMS e nós falamos nas nossas palestras da importância dos prefeitos terem noção disso tem saber que as Secretarias de Turismo elas produzem dinheiro para a cidade é a única secretaria dentro de uma secretaria das secretarias de uma prefeitura que traz dinheiro para dentro da prefeitura e não leva todas as outras são as que levam então pessoal nós chegamos aqui ao limite do nosso tempo de bate-papo esse é só um primeiro uma primeira conversa nossa só uma apresentação para que a gente se conheça eu vou marcar uma nova reunião presencial com vocês daqui uns dias um mês talvez vou dar oportunidade para vocês conversarem entre vocês trocar informação a comissão está à disposição de vocês nós temos aqui muitas pessoas experientes como por exemplo o Roberto que é o cara que tem contato com todo mundo ele consegue organizar as coisas é o meu homem forte aqui na comissão e ele vai nós vamos fazer uma presencial para a gente bater um papo sobre a oportunidade de cada um mas cada um tem que ter uma tarefinha para cumprir que é identificar o que a sua cidade pode oferecer a gente sabe que Maldir Paulina pode oferecer mas o que ela pode oferecer na rota o que ela pode oferecer para que o cara o jeito circule Angelina São João Batista Canelinha Tijucas o que a região pode oferecer Brusque para daí começar a conversar tem os planos municipais de turismo que cada cidade tem as oportunidades que cada cidade tem tem que identificar isso então vocês tem que se reunir tem que se organizar isso foi o caso o Roberto ajuda para vocês fazerem uma conferência um sábado um dia de manhã uma quinta de manhã se reúnam tomam um café cada município manda um representante Henrique o Ivan a Roseli o Júlio o Edson a Marlene todo mundo que está conosco cada um manda um representante para tomar um café e bater um papo e organizar isso vamos organizar vamos tirar isso do papel e vamos estabelecer a rota do Vale Sagrado quando a gente já tiver os desenhos de que tem para oferecer aí nós vamos oferecer para Santa Catarina de forma integrada para que cada um possa usar um pouquinho da sua cidade e o turista deixar um dinheiro um pouquinho em cada lugar e não tenham ciúmes quanto mais atração mais gente quanto mais oportunidade mais gente não tem para todo mundo tem para todo mundo pode ter certeza disso é só se organizar e distribuir tá bom então conte aqui com a comissão depois nós temos um contato de todos vocês o Roberto vai fazer um contato enquanto isso vocês vão fazendo a tarefinha de casa para cada um o que cada um pode oferecer para a rota eu vou levar um palestrante e logo para palestrar para vocês sobre a rota para conversar para afirmar o compromisso de que unidos a gente produz mais muito mais então esse é um marco da união dos municípios pela rota do vale sagrado certo do Rio de Jucas então esse é um potapé inicial desse dessa rota do turismo religioso que vai estourar em Santa Catarina vai estourar eu tenho fé acredito muito nisso nós temos o potencial nós temos tudo 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 para criar uma grande rota turística regional e aí nós vamos lá na casa da Janaira comer um pirão com linguiça Janaira Janaira está todo mundo rindo de mim aqui então seja bem-vindo em Tijucas é forte mas canelinha também tem pirão é isso aí olha só plano regional de trabalho certo pessoal vamos se organizar para criar o plano regional de trabalho para instituir a rota de fato e depois inserir cada um dos municípios de vocês no município de interesse turístico de Santa Catarina certo então um bate-papo quero agradecer para vocês cada um de vocês a Júlia aqueles que usaram o E10 aqueles que usaram o microfone aqueles que não usaram não dá para todo mundo é muita gente nós estamos com segunda 38 38 pessoas aqui conectadas então não tem como todo mundo usar a palavra mas a gente se reúne em breve aí na rota para conversar mais sobre essa indústria fantástica que é o turismo catarinense valeu? valeu um abraço obrigado valeu mais alguma sugestão? a Assembleia olha só a Assembleia ajuda na divulgação também usem a Assembleia usem a Comissão tudo que a gente faz aqui verberiza forte regionalmente tu vê a criação da rota apareceu em tudo quanto é lugar tem a TV ah e outra coisa vem cá vem cá conta aqui para eles tem uma boa notícia para dar da TVL para vocês aqui não não a gente só gostaria de compartilhar com vocês vocês podem acessar o Youtube da Assembleia Legislativa tem uma reportagem especial produzida pela TV da Assembleia e que reforça a importância do turismo religioso ali na região de Nova Trento então o material está disponível ali no Youtube para vocês darem uma conferida e contem com a gente aí na divulgação do turismo regional e tem mais vem cá tem mais uma boa notícia é o pessoal que cuida da comunicação aqui tem que usar isso ó o menino aqui que fez a reportagem ele está ele está participando do concurso nacional de reportagens com a campanha que ele fez da rota turística religiosa do Vale do Rio de Jucas a matéria que a gente fez sobre a região sobre a beatificação do padril a gente escreveu no prêmio nacional da CNBB deve ser divulgado agora em outubro os vencedores nós estamos concorrendo então trabalho aqui da Assembleia está vendo concorrendo trabalho que a gente fez aqui a matéria está disponível no site da Assembleia no site da Assembleia depois a gente pode mandar um link também né Roberto para vocês terem conhecimento está vendo o que a gente criou ontem já está disputando o prêmio nacional na CNBB olha só não é legal então vamos lá um abraço pessoal boa noite obrigado viu beijo a todos vocês abraço